Vamos dar um pulo em Campo Grande, ao vivo, comigo, direto da Assembleia Legislativa, porque terça-feira tem sessão na Câmara, mas também tem a sessão com os deputados estaduais, meu amigo Gerson Vassoff, já está lá em frente à Assembleia, localizada no Parque dos Poderes. O que foi a pauta hoje, meu amigo? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Hoje nós temos três projetos para serem analisados aqui na Assembleia, mas a pauta principal não é essa. Hoje nós contamos aqui com duas manifestações no plenário, uma por conta dos aposentados, que estão pedindo aí uma análise da Previdência, eles querem retirada de impostos, diminuir o valor que eles pagam na Previdência. E sobre isso, sobre esses aposentados aí, cerca de 20 aposentados do Estado que vieram ao plenário hoje, o deputado estadual Caravina, então, Pedro Alei Caravina, ele já deu ali uma posição para esses deputados. O que acontece? O governo do Estado quer que seja criada uma comissão aqui na Casa de Leis para analisar a situação desses deputados. Então, hoje, o deputado estadual desses aposentados, desculpa, então o deputado estadual Pedro Alei Caravina, ele disse que chegou um ofício do governo do Estado pedindo para que se forme uma comissão com dois ou três deputados e eles, então, estarão responsáveis por analisar essa situação dos aposentados. Então, mais uma vez, os aposentados vão ter que esperar um pouco mais. Eles estiveram aqui, disseram que vão aguardar desde que essa posição do governo continue de tentar ajudá-los, de atender esse pedido deles. Bom, a outra movimentação que teve por aqui hoje, a outra manifestação que teve por aqui hoje, também com cartazes, cerca de 51 pescadores estiveram hoje aqui na Assembleia para falar sobre um projeto de lei que já foi, inclusive, votado em primeira discussão que é o projeto de lei no tema do meio ambiente, que ele prorroga por mais cinco anos a proibição da pesca do dourado nos rios de Mato Grosso do Sul. Esse tipo de pesca dessa espécie de peixe estava proibida por cinco anos, nos últimos cinco anos aqui no Estado, o que, de acordo com os pescadores, foi muito prejudicial para eles. Então, agora, chegou um projeto de lei aqui para prorrogar por mais cinco anos isso. Então, nesse momento, inclusive, esse projeto está sendo discutido por eles. A sessão ainda está acontecendo aqui. Ela está suspensa nesse momento. Então, os deputados suspenderam a sessão, se reuniram em uma sala ao lado do plenário para discutir essa situação. O que a gente sabe até o momento é que a sessão está suspensa para os deputados discutirem, em acordo de liderança, sobre a tramitação e uma emenda coletiva dessa lei do dourado. De acordo com as informações apuradas até o momento por aqui, parece que vai ser acatada essa lei de prorrogação por cinco anos, a proibição do dourado, mas com ali um adendo de que o governo do Estado, em até um ano, tem que apresentar o parecer técnico, tem que apresentar estudos que comprovem que realmente a pesca dessa espécie de peixe do dourado em Mato Grosso do Sul é prejudicial e, por isso, validando essa proibição. Esses, então, são os dois principais assuntos. Como eu disse, a sessão continua suspensa. Eu vou voltar nesse momento ainda para a Alemes para continuar acompanhando, porque nessa volta da reunião deles, nessa volta da suspensão, eles vão dizer o que foi discutido e o que vai ser, então, acatado por todos os deputados. Mas o que se diz, por enquanto, é isso. Parece que a prorrogação do dourado vai continuar, porém, com esse adendo, que em até um ano o governo do Estado tem que apresentar o parecer técnico por aqui.